E ainda falando em Copa do Mundo, o programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira, recebeu Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro falou sobre o legado do Mundial e a utilização dos estádios depois da Copa do Mundo. As arenas todas foram planejadas para serem arenas multiuso. Elas servem hoje para a Copa do Mundo, vão servir depois naturalmente para os campeonatos estaduais, para o campeonato nacional. Mas também elas servirão e já servem, em muitos casos, para eventos culturais, eventos esportivos, muitos shows. Eu já estive conversando com responsáveis por várias dessas arenas que já nos estão mostrando o grande retorno que esse fato de ser multifuncional permite às arenas. O ministro também falou sobre a Política Nacional de Participação Social, lançada para incentivar a presença do cidadão nas decisões do país. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país onde a democracia avançou muito e onde a participação da sociedade, Kátia, é reconhecida. Tanto que as Nações Unidas acabam de nos dar um prêmio que agora, no dia 26, nós receberemos em Seul. É um prêmio que qualifica, que reconhece uma das nossas ações, que é a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual. Os nossos conselhos participaram desta ação da elaboração do plano plurianual. 70% das sugestões foram acatadas pelo governo e as Nações Unidas reconhecem isso. Portanto, a participação é motivo de orgulho e de júbilo para nós brasileiros que temos essa tradição.